Eu encontrei uma vila muito surpreendente, olha só o que eu achei, sim, eu achei muito e muito diamante e muitos minérios E vocês não imaginam aonde que tava, os villas estão ficando muito espertos e tão pegando todo o minério do mundo, sim Mas antes da gente ver como e aonde eu achei esses diamantes aqui Eu sou a Alessandra Santos, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like que é muito importante Lembrando pessoal, deixa as notificações ativadas aí pra chegar em primeira mão no seu celular, no seu computador Pra você saber quando sair o vídeo novo E escreve aí nos comentários, diamante, que eu vou tá deixando o coraçãozinho pra você e vamos pra essa aventura Como sempre, muito importante, pegando aqui um pouco mais de madeira Porque eu preciso urgentemente de mais itens, né, mais fortes Porque, tipo, pedra, até que não é tão ruim assim, mas eu preciso de algo que possa melhorar, né Sempre procurar melhorar é a melhor coisa Olha, tem uma coisa pra cá Olha, tem uma cachoeira, que bonitinha Vamos descer aqui na cachoeira Será que perto dessa cachoeira... Ai, ai, eu machuquei a minha perna Dessa cachoeira aqui vai ter alguma coisa Algum minério Uh, cana, dá pra fazer bolo Tá, deixa eu pegar aqui, porque cana é importante Dá pra fazer bolo E bolo eu gosto muito Olha... Não, perfeito Acho que é coisa certa, né Ó, já achei ovo Né, galinha também Aqui, ó, deixa eu pegar mais um ovo Tá, eu precisava de quantos ovos, mais ou menos, pra mim Pra mim fazer um bolo, que eu esqueci Acho que são dois Então tá ótimo Opa, tem uma vila aqui do lado Isso é bom Posso ter trigo, vou fazer um bolo, vou fazer um bolo Eu vou fazer um bolo Só faltou... Ah, faltou uma coisa Eu precisava de ferro pra me fazer um balde E de vaca pra me pegar leite Uh, olha esse ferreiro Uh, peguei pra mim Aqui, ó Peguei pra mim, peguei pra mim O senhor não vai ficar bravo comigo não, né, moço De eu ter pegado seus ferros, né Você não vai ficar bravo comigo, né Por favor Ó, vou aproveitar até pegar uma abóbora Pra fazer... Ah, dá pra fazer torta de abóbora Como que faz mesmo uma torta? Ih, o gatinho tá preso Deixa eu sortar ele Pronto Vai correr, meu amigo Uh, achei carvão Preciso, preciso Carvão e de ferro Será que tem ferro por aqui? Será que tem ferro perto? Porque se tiver, nossa, seria uma boa Ferrinho agora Um ferrinho agora cairia muito bem, sabe? Nossa, você não vai precisar de muita coisa Olha, uma raposa Olha, é tão difícil ficar perto de uma raposa Tá Deixa eu ver o que tem aqui dentro Nada Você também tá preso, meu amigo? Eita que todo mundo tá preso aqui, viu Tá, aqui também não tem nada E eu preciso achar coisas importantes Também preciso achar ferro Se tiver ferro por aqui Eu vou ficar muito feliz Deixa eu dar uma volta na casa Pra não ver Aqui, ó Tem mais carvão Já tô cansada de carvão Quero ferro Eita Ferro pra mim fazer bolo Bolo é gostoso Eu gosto de bolo Bolo, eu gosto muito de bolo Bolo, bolo, bolo Tá Deixa eu ver aqui Opa, meu amigo Eita Ah, não Como que você não tem algo bom no seu baú, meu amigo? Como? Hum, tô pensando em derrotar esse Iron Golem aqui, hein? Cala lá embaixo, cala lá embaixo Cala lá embaixo Não, não, não Aprendi que esse Iron Golem Ele não tá pra brincadeira, não, viu? Ele não quer brincar, não Tá, eu tenho que atrair ele aqui pra baixo Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Eita, tem uma horta ali Deixa eu pegar comida O bom é que, pelo menos, tô mais com fome, né? Também ele pode ser derrotado desse jeito aí Tristemente, ó Minhas coisas tudo jogadas pra tudo que eu quero Uh, esse gato tem o olho amarelo Olha isso Será que não dá pra alimentar ele? Tem que ter peixe Nossa, se tivesse linha aqui Se tivesse linha Nossa, quanta frutinha Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar nessa vila É Cadê minha cana? Eu tinha cana Onde será que foi parar a minha cana? Onde será que foi parar a cana? Porque caiu tudo espalhado por aqui Não sei nem onde foi parar as minhas coisas Minhas coisas tá tudo perdida Perdida Essa aqui, ó Ai, ai Olha a lã Ah, não Tem cama aqui, né? Não preciso pegar Eu tô... O que que tem? Olha, tem um feno aqui Tá Vamos ver o que que tem aqui pra cima Vamos ver Pau E aí, velor Eita, você tem baú Dá licença Sai Sai Licença Licença Uh Esse aqui Esse aqui é rico Esse aqui Toma, toma Eu não peguei nada não Esse aqui não é nada não na minha mão Que isso? Esse velor gica é ladrão Certeza Como que ele tinha três diamantes? Não é possível Não Não, não é possível Ele tinha... Ele tinha três diamantes? Nem eu tenho diamantes Ah, quem bateu a madele? Pão Pão é bom Tá Mas eu ainda tô de cara Você vê longe aqui? Vou passar pelo outro lado Pra ele perceber que eu roubei ele Porque senão Eu acho que ele me persegue Eu tenho certeza que ele vai me perseguir Tá Vou pegar mais comida Se eu não me engano Eu vi uma outra horta ali do lado Deixa eu ir nela Pra mim Pra mim pegar comida Calma Aqui Tá Ó Tem até o village lá Cuidando, ó Que bonitinho E aí, senhor village Como que tá as coisas por aí, meu parceiro? Posso pegar um pouquinho dessa horta? Acho que posso, né? Tá Deixa eu ver Ué, não tem quase nada aqui 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 E tem só isso Vou pegar aqui Ah, é semente Deixa eu plantar Deixa eu dar planta Aqui, ó Oi? Não, tô plantando aqui, ó Não, tá tudo certo Não precisa Que isso Não precisa me seguir desse jeito, não Ah, senhor quer um pouco de semente? Ah, ele quer semente Toma Toma, senhor Aqui, ó Tô plantando aqui, ó Tá vendo? Que isso? Ele nem tá olhando Eu acho que eu vou Descer O que eu tô vendo? Tô vendo aqui A plantação tá muito bonita Tá vendo? É, é Tá muito bonita Se eu já volto Tá tranquilo Deixa eu ver Ui O quê? O que que é isso aqui? Não Olha Cheio de mineiro aqui Deixa eu Fechar aqui Deixa eu Calma, calma Eu acho que ele nem viu Que eu desci aqui Mas tá Deixa eu pegar a tocha Aqui Aqui E aqui Tá Nossa Esses bilordidos estão diferentes Porque eles estão ricos Tá Deixa eu ver o que tem dentro desse baú Nossa Eu vou pegar Só as coisas boas É Diamantes Aqui O ouro Dessas coisas Eu vou deixar aqui Isso aí Não preciso não Será que eu consigo Fugir daqui Sem os bilordidos Ver Tá Vou usar madeira mesmo Tô rica Calma É, o bilordido saiu daqui É melhor eu correr Antes que ele volta Que daí eu fico com todos os itens Pra mim E ele nem vai saber Tá Eu só não posso voltar mais pra cá Pera Que eu precisava pegar uma cama Na verdade Eu vou pegar uma cama Porque como eu vou ir pra longe Eu preciso pelo menos De uma cama emprestada aqui Tomara que eles nem percebam Tá Cadê uma cama Cadê a cama 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 Opa Que isso Olha Achei aqui O sapatinho Não Agora Agora eu tô quase completa Faltou só a calça Tá Eu vou pegar esses Aqui Essas massas Tá Calma Meu Esses bilordidos aqui estão bem Eles estão bem de vida Que isso Estão melhor que eu De vida Eu acho que são saqueadores Eu tenho quase certeza Olha isso Olha Pera O que que tá acontecendo aqui Eles estão apaixonados E Eu vou fugir daqui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho